Eu daqui falo Graciano e sejam muito bem vindos a mais um vídeo como vocês podem ver Hoje é dia de Eu Nunca e estou aqui com mais convidados Podemos começar por aqui Como é que te chamas? Oceani E tu? Ela já deve ficar no canal, vocês lembram-se Eu sou Graciano, e tu? Cadê São Bartolomeu? E hoje é dia de Eu Nunca como eu já disse Mas antes de passarmos para o jogo Deixe o vosso like, subscreva o meu canal E vamos para a intro e... Eu sou Graciano Eu sou Graciano Leiva Eu sou Graciano Leiva Então já estamos aqui, estamos de volta E vamos começar com o jogo O jogo é Eu Nunca E nós temos aqui as placas ou cores dos nossos telemóveis Que a verde é quando nós já fizemos E a vermelha é quando nós nunca fizemos E agora podes começar, mano? Eu Nunca Fiquei com alguém do mesmo sexo Ficar? 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 Beijo, beijo Ficar é como se estivesse a ficar com um rapaz Não, mas também Tipo beijo Tipo beijo Tipo uma coisa assim Linguado Ou linguado Pelo menos Eu Nunca Fiquei com alguém Dez anos mais velho que eu Ficar com alguém Ficar com alguém Ficar com alguém Dez anos mais velho que eu Ela está namorando com o meu amigo nesse caso, né? E eu, tipo, começo a enxachar com ela e depois ela fica comigo e fica já me namorando Você está vendo? Não é ele? Está calmo Não, eu já fiz algo, mas não foi bem isso Fiz isso do quê? Foi do tipo... Isso já foi um bom tempo Foi quando eu tinha 13 anos, 14 Mas tipo, a baby está namorando comigo e com ele E eu sabia, mas tipo, oi não sabia Não é isso ainda considerado romântico Eu nunca fiz sexo com duas pessoas diferentes no mesmo dia A tua mãe não vê isso Grazie a Antónias, não ia ter essa pergunta Já pensaste? Eu não lembro Não acho que já Eu nunca criei uma conta falsa para stalkear alguém em uma rede social Nunca, eu achei super estranho Eu achei super estranho Eu tenho amigas 별ão e eu piquei as contas Eu achei super estranho Yo era muito final É tipo, aquela conta Я só nunca sabia quem era Uma conta de uma rapariga ai também Que ela puxou a rapariga E melhor... Explica só depois P Tipo, passa, passa Skip Eu nunca vi como tinha uma loucura. Por que pode ser considerado uma loucura? Uma série mesmo? Não, eu já. Fazer uma tatuagem bêbada. Não, isso não. Eu já. Loucura. Não fiz loucura, Marcelo. Qual é a loucura? Não. Dei um exemplo. Para te falar. Qual é a loucura? Olha, quando eu fiquei com uma mulher, foi isso. Já pedi isso para outra cidade. Sim. Outras cidades? Já... Ai, meu Deus. Calma. Olha a distância para as cidades. Qual é a cidade? Não vá dizer, senão vocês já vão saber o que é. Não. Sabe em casa? Você vai dar shot com uma amiga e de repente... Fácil. Quando eu fiquei sob e eu estava... Foi isso. Não tem a dizer. E estava de língua primeiro. Sim. Uma loucura foi tipo... Eu não sei se isso é considerado uma loucura, né? Mas tipo... Era uma rapariga com quem eu falava tipo... Há dois dias. E... Eu cheguei a casa. Cheguei a casa e estava bem bêbado. E comecei a lhe mandar mensagens. Pela vida é comigo. Agora. Estava a lhe obrigar a vida é comigo. Agora. Bem agora. E agora, agora, agora. Depois eu dormci. Quando acordei, olhei no telemóvel e vi as mensagens. Não acreditei. Sim. Ah ok. Mas não sei. Eu estava muito... Claro que não. Eu nunca fiz necessidades maiores na rua. Na rua? Ou é de mim na rua? Na rua. Paraste o carro. Eu estava em uma flita. Maiores. 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 Eu estava em um lado. Eu estava sempre a pensar. Ei! Ele foi andou lá. Eu estava a ficar mal anjo. Porque eu estava a pensar. Vai parecer que é um jacar. É. É. Não. É sério. Eu estava a vomitar. Boa. Não foi mal. No dia que eu fiz. Por acaso também estava doente. Até saiu o cocô velho. E como é que aconteceu? Tipo. Eu estava no carro. Minha mãe estava a conduzir. Eu era boa. Não vi se tinha quantos anos? Tinha tipo 8. Ok. Eu disse uma para, para, para. De repente ela parou o carro. Saiu com a vergonha. Saiu com a vergonha. Eu não sei. Tinha comido. Era tipo espariado. Eu nunca confundi o nome de alguém. Enquanto estávamos em clima quente. É pá. Não era para confundir. Mas eu já pensei. Já. Pensei era uma coisa. Mas que não é mesmo. Eu nunca fui ignorado pelo crush. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei se eu já tive crush ou não. Não. Embora que tu queres. Que tu conheces. Essa queres. Mesmo aquela mãe grande. Não. Não foi assim. Não foi assim. Não foi ignorada. Tipo. Totalmente ignorada. Mas já. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já. Não. Mas não é pelo crush atual. Não. Não. Na tua vida. Não. Tipo. Na tua vida. É. Mas eu também. Tipo. Eu. Posso ter boa tua face. Mas eu. Tipo. Não vou demonstrar. Você ficar assim. Então. Eu acho que isso já é de ser ignorada. Não. Não. Mas é tipo. Estás a conversar com ele. Tipo. Mais do nada. E me deu vista assim. E ela nunca me aconteceu. Eu nunca. Esperei a pessoa. Com quem eu estava a adormecer. Para ver o móvel dela. Quando a gente. Amor. Isso faz sombرا. Isso faz sombriu. É. Calma. Calma. Mas calma. Espera. Não. Não é esperar. É tipo. Cara. Ela dormiu. Eu. É. Não. Ana. Um pouco. O que eu já fiz foi. Pegar o telémon. A pessoa sempre a casa do banho. Deixa o telémon. Comigo. Eu vi, e depois tipo, ela saiu de perto de mim Eu nunca pedi no telefone tipo, olha eu assim Eu já esperei a pessoa, acho que já estava bêbada Mas ainda, a gente já ouvia Porque eu peguei no telefone Não, já tinha lá o meu dedo Eu fiz o dedo assim a pessoa sabendo Mas agora está mais fácil, deixa para cá dormir Está ficando o telefone Não, mas com os olhos fechados Porque aquilo lê os olhos E era tipo, fritadas É pai, então, meus pais vão me tomando Ah, já estávamos a pensar Já estávamos a pensar Eu nunca me envolvi com um familiar Clap Ai Graciano Tu já? O que é que ela está fazendo? Não, mas é família Era uma priminha Não é que é da mente de família Oi Primo Primo Oi Primo Oi Primo Oi Primo Oi Primo daqui Dormimos um dia juntos E a gente vai lá Mas não, ainda só vou lavander Não faz Eu nunca peidei ao lado de alguém que eu gostava Involuntariamente Eu nunca aperto mesmo Eu já É uma pensa sério mano Doi porém Não, eu já Involuntariamente Houve uma vez Não, houve uma vez que eu estava num jantar com uma pessoa Tchiii É Tachos gajos Tachos gajos Tachos gajos Eu estava travado tanto Tachos gajos Tachos gajos Tachos gajos Tachos gajos Tachos gajos Tachos gajos Eu pensei Não, ela não deu conta E deu? Deu conta Falou? Falou, falou Mas já era uma boa Ela deu Tachos gajos Chira assim Eu nunca me apaixonei pela ex Ou pelo ex De um amigo meu Ou de uma amiga Não é malo Você é gracinha O coração dos homens é muito grande Não, não Também não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Não é bem assim Ah não, o coração dos homens é muito grande Como quem diz Amamos muitas Muitas Não, não é bem assim Coração de mãe Coração de mãe Não, não é bem assim Não é bem assim Digo bem assim É mãe Primeiro A rapariga A rapariga Começou a falar comigo Dois Dois É sempre isso Nós nunca vamos atrás da namorada Dos nossos amigos Elas é que vem a nossa atrás O problema está aí E depois tipo Não é vir atrás da namorada Começou logo a chachar Não é? Primeiro eu começo uma conversa normal Depois no dia seguinte Já manda bom dia Não tem como Não tem como E aconteceu Eu nunca Tive numa Numa Tresome Che, Graciane Não tem como Não tem como Epa Queres contar a tua história? Epa Foi uma experiência de louco Dois Dois Eu e um amigo meu E dois raparigas Isso é uma orgia Isso é uma orgia Isso é uma orgia Isso é uma orgia As redes sociais deles todos vão estar aqui na descrição Da pessoa que está por trás também Eu e Julio Mostra os dois deles Julio As redes sociais deles todos vão estar na descrição Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Daqui foi o GracianeLadyHunt E fomos Agora eu vou As redes sociais Senhor Eu o próprio Eu sou